Nenhum fio de cabelo ficará no Egito, porque Deus não deixará, é promessa dele, pode passar 90 anos, 95, 110 anos, o Senhor dos Exércitos diz assim, ei mulher de vestido roxo, Vim machando, machando, crente tem que ser citado, machando e tal, pra aborrecer o diabo, eu não te conheço por sempre que eu trabalho, não conheço a tua vida, mas o meu Deus diz assim, pode pegar o microfone, lascar a tua voz e falar mesmo quando tu entra naquele lugar, que tu tá triste, e tu diz assim, eu não sei nem o que eu vou falar hoje, chega mais aqui na frente que eu não caí aqui, que não vai ficar bonitinho, lá no Youtube não vai aparecer bonitinho se eu cair, Mas o Senhor diz assim, olha, quando tu entrar naquela sala e te falar a palavra, abre a tua boca, porque eu enxerei, a tua voz chega a muitos ouvidos, me diz o Senhor, arabo, anai a sul, anai a terra, o Senhor, aí você diz, mas eu não sou pregadora, eu não sei, eu te chamei para pregar pra multidão, só que através de um rádio, através de ondas, eu falo como eu quero, eu escolhi a tempo quem fosse falar naquele lugar, olha aí como eu te unjo nessa noite, Eis que eu tenho contemplado a tua vida, e fazendo a minha obra, eu faço por ti, trabalhando pra mim, eu trabalho pra ti, enquanto eu vou afastar meus ouvintes, eu vou quebrando bilhões, perspiração cadeada, ai, e quem achava que você ia ficar bonitinho na Nabilônia, amassando o barro, errou, errou, porque nessa noite, eu te digo assim, eu farei aquilo ali maior, melhor, arabo, andai a sul, e o que vier a tua boca fale, Porque através da tua voz, tenho feito milagres em famílias e em casas, para que a Deus, tu saiba, que o teu trabalho não é mal no Senhor, receba a alegria da parte de Deus, Tchau, 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 tchau... Teu reventor, que chamei Pelo teu nome, vi toda a tua Trajetória, afrontas E afrontas, quantas vezes Te jogaram no calabouço E quantas vezes teve que dormir com o leão Ará, bandai, assubrianda Ará, baixai, assubria E tu sabes de quem falo contigo Mas te digo, filho, nessa noite Te trouxe neste lugar Para te lembrar que as minhas promessas Todas estão de pé Para contigo E eu serei para ti, um orvalho Diz a nave, assubria O teu Deus, eu serei Para ti, um orvalho Ei, houve uma chuva Grossa hoje nesta cidade Mas já parou E o orvalho é todo dia E Deus está dizendo a este homem Eu serei para ti Todo dia, toda noite Se você deixa o carro lá fora Você pode observar Que de manhã, caiu um orvalho Deus está dizendo É o meu cuidado contigo É o meu cuidado com os teus É o meu cuidado com a tua O Senhor está dizendo Eu sou mais do que uma chuva Grossa Chuva Grossa é aquele curto pentecostal Que a pessoa saiu molhado E no outro dia secou E nunca mais voltará a ser pentecostal O orvalho é todo dia É toda noite O Senhor está dizendo E eu Eu serei para ti O orvalho E o que parecia estar perdido É o meu chinô Com o presente de restituição Da nossa Quando eu cheguei nos Estados Unidos A primeira vez Eu fui limpar uma casa Porque na minha casa Não tinha nem leite Para dar o meu filho pequeno E quando eu estava limpando A casa daquele americano Eu disse Deus te possede Essa casa é de um ímpio E tu me deste visto Para eu vir a essa nação Para limpar a casa Para o ímpio avisar Essa é a mesma promessa Que tu tem comigo E a noite eu fui para o culto E Deus me deu a oportunidade E daí eu já saí agendada Para mais de 20 igrejas Nunca mais Eu entrei em casa Para fará algo pesado Dessa noite o Senhor diz Que nenhuma letra Do que Ele te prometeu Que ele está por terra E nem o filho teu Ficará para trás Agora deixa as coisas Do Egito lá Porque senão Na hora que você Achar que está difícil É pegar algo do Egito Para usar Deixa as coisas Do Egito para lá Deus quer te dar tudo novo Deus quer te dar tudo novo Deus vai te dar tudo novo O que você perdeu Perdeu O adversário comemorou Achando que você perdeu muito Eu vejo cheques Carimbado atrás Sem fundo Sem fundo Você que está com a mão na janela Aí moço Fica de pé Eu não te conheço Nunca te vi Agora quem pensou Que te enganou Que te enganou Não sei que rumo Não sei que rumo tomar Está como desorientado Pois o Senhor Nessa noite diz Eu ponho a pússola Eu tomo controle Eu tenho a direção Eu inquietarei Tirarei o sono E te recebo Ele levanta as mãos E receba Na parte de Deus O socorro do céu É o socorro do céu Ele levanta as mãos Ele levanta as mãos É mais um povo de Israel Está indo Diz na Bíblia Que o mar se abriu E eu crerio E o povo passou A pé de chuto Eu queria estar lá E eu ia dançar Igual o Miriam dançou Eu ia pular Igual o Miriam pulou E ia vai os ossos De José no meio Coisa que o diabo Não esperava Que José Não seria enterrado No Egito Isso quer dizer Que a obra Que Deus começou Ele ia aperfeiçoar Ele te prometeu Que vai fazer Ele vai Imagina agora Quarenta anos Ficando tudo pesado Na estrada Carrega vasos Vasilha Mas hoje Ou Moisés Desvesti disso Ele foi um grande sonhador Ele nos pediu Que não queria ficar Enterra eu aqui No meio das palmeiras É tão bonito este lugar Não Ele vai ser enterrado Em outro lugar Onde ele prometeu Porque ele disse Para nós Que nós Quando José falou Ele disse Nós Seremos enterrado Numa terra Que manda leite dela O que eu acho Os os ossos de José Então se prepararam Três Na época Contavam com Três Crientes mortos E não com dois Mas José Não foram Enterrados No Egito Entrou Josué Caleb E os osso De José Aquilo que Deus Te prometeu Nenhum Nenhum Diabo Vai frustrar Nenhum Inferno Vai apagar O Deus Aramandara Aramandara Assúdria Que te prometeu Nessa noite Ele disse O sonho não acabou O sonho não acabou O sonho não acabou Ele vai ressuscitar Sonho deste lugar Quem tem força De gerar Quando ele fez tudo Ele disse Aja Quando ele foi fazer Eu e você Eu adoro Falar isso Porque o diabo Cai por terra Ele fez o barro Fez o boneco E nos deu Uma grande herança Respire bem fundo Agora Respire bem fundo Bem fundo Mais fundo Deus poderia dizer assim Levanta Ele levantava Ela disse Agora Mas ele quis fazer Ele levantava Como é que você Ele levantava Ele levantava Ele levantava Glória a Deus Sabe por que você Ele é forte Sabe por que o Senhor Disse Olha Quando os sonhos fracos Ele não seu forte Porque ele Poderia dizer assim Levanta no nevo Levanta Adão Mas ele levantava Ele levantava Respire fundo Aí Agora olha Para o teu irmão E diz Quem habita Dentro de você É o fôlego de Deus Você respira Porque você tem O fôlego de Deus Ele soprou Ele soprou E ele vai soprar Nesta noite Ele soprou Ele chegou Nas marinhas E soprou Você tem Dentro de você Não é sopro De pastor Não é sopro De missionário Não foi o ágio Mas levante Antes Você tem O sopro Dele Dentro de você Aí o diabo Diz Vou te matar Não é sopro Dele Porque eu tenho O sopro Dele Dentro de mim Quantos tem O sopro Dele Quantos tem Quantos querem Receber a vitória Quantos tem Certeza Que não vai ser Enterrado No Egito Nem morro Dele Ficular Quantos Vem aqui na frente Agora pisar A cabeça da serpente Essa moça De blusa Vem preta Com o punho Branco Aqui Faz assim Com a mão Levanta aí Sim Sobe aqui Pastor Levanta tua mão Vai uma bola De fogo Da tua mão Para a mão dela E da mão dela Para a tua mão É o mistério Entre os dois O Senhor me mostrou É o mistério Entre os dois Levanta a outra mão Minha filha Agora Levante Agora veja bem Não é a distância Não existe Daqui pra lá Porque o que eu vi Foi uma aliança De fogo Assim ó Levanta as mãos E o Senhor O Deus De Israel Para a montanha Sobre Tá te entregando Uma porção Entregando uma porção A ela Receba aí Diga eu vou Sair do Egito Hoje Agora Tchau 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 Atenção 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 Vamos ver, vamos ver, irmãos. Deixa você vir, irmão. Vamos ver e vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Olha nós a gente. Não deixe de ir. Não deixe de ir. Chamos, 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 chamos. Festa na área. E aí Ela é o que é nosso Pode fazer no lugar Aleluia Volte com a igreja, irmãos Porque o mar foi aberto pra você passar Eu quero perguntar diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, onde está a primeira pessoa para Jesus? A segunda pessoa para Jesus está? Venha com pressa, venha com pressa, Jesus pode voltar hoje, Jesus pode voltar hoje, está vindo aqui a segunda pessoa para Jesus. Pai soberano e Senhor dos céus, venha com pressa, 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 venha com Graças a Deus, que foi o meu nome. Se você tem...